Abre o Twitch aqui, já que você não vai jogar. Não sei de qualquer parede não. Ahn... Moro, até eu tô perdido. Onde irei? Onde vou? Fica na engrenagem, vamos ver até quanto que vai. Ahn? Ó, deu 1.080. Que massa. Não sei se eu salvei aqui, deixa eu ver. Artíssimo. Eu esqueci o que é que tem que fazer. Olha isso, vai, pra entrar na escada, no controle, é uma luta. Tá, agora que ele está a level 3, sim. Sim, eu sou de level 3. Olha quanta qualidade aí, olha. Todo mundo bom? Sim. Ahn? Ahn? Eu acho que é... O código de separação é... É... Ahn. Ahn... Que é isso. É uma doença, 2. Você tem que fazer o melhor que a você jamais faz. Você tá sentado. O que é isso? O que é isso? Por favor, por favor, deixe-nos estar no tempo. O que é isso? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Não é promoção, você paga por mês. Tem que zerar o Daylight antes. Você não zera nada? Já era para estar zerando aí. É muito ruim. Não era HD. Essa era a pior parte. Até quando nós começamos. Eu estou com você. Vamos. É sobre você. Aqui vai. Mais um golpe. Você pode me levar? Vamos fazer isso. Deixe-me lidar. Olha só, olha só. Que latas. Travam-me. 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 O que é isso? Feel the breeze! Go on! Now, come on! Give them your all! This one's for you! Você quer isso? Eu trabalhei um bom suédo. Eu me pergunto se alguns dos carros aqui ainda precisam. E era por aqui. Obrigado. Vamos. Vamos. Boa noite. 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 Quase aí, vamos lá. Certo. Cláudia! Aerith! Aerith! Ai, sumiu a moça. Eu estou doido. Você está apenas tentando ajudar, não é você? Não, não é você? Não, não é você? Bem, você está? Estou pronto agora! Me também! Acabou você! Não é possível! Vamos encontrar você! Ah, você tem me! Ei, onde é Aerith? Eu estou pronto! 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 Não tem necessidade de pincar Aqui está Tinha no Um mais try Seja a três Get back Get him This one's for you Shatter Agora, vai! Be on the bridge! Let's do this. One more shot! Traga! Take the lead! I got this! I'm coming! There! Can you take over for me? Let's do this! Stop it! Get back! Now, go! All set! Get him! Good luck! I'll show you what I can do. Okay, let's go! Here goes! Venha, Shiva! Don't be here! How do we hurt him? Hit it with magic! It'll bounce right off. You gotta deal with the barrier first. Damn it. I can't stay away. I'm coming! I'm coming! Why don't you lead the way? I'll take care of them. Let's do this. Let's do this. Ah, para, velho Fica, mas dá dano Quatro mil está ótimo É para você Eu vou mostrar o que eu posso fazer Deixa eu lidar com isso Todos os pequenos Então é meu turno? Ah, você pode fazer Um mais um shot Eu vou cuidar de eles Minha turno Bunda Ok Dele com isso Eu tenho Get back Good luck Eu vou mostrar o que eu posso fazer Ok Go on Ok I'm waiting Ok Ok That'll do Load Look out Why don't you lead the way Let's on you Here goes I'll take care of you This one's for you Kinda hurt Gotta heal first Gotta heal first Everything's spinning Get him Let's get serious Can you handle that? Hang back Shatter Stay back Now watch Feel the freeze Feel the freeze Take it from here Let me handle this Now fight Just go away Watch yourself I'm coming I won't let you down Stay strong and carry on Get him Take it over Let's go Ah, para! Então é meu turno? Ok. Você pode me levar? Meu turno! Ah! 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 Tchau! Ah! Acabou! Não, nunca da para ver o limite dela, velho. Sempre o bicho morre! Vamos! Vamos! Certo. É aquele goste. Wow. So long. We made it! Oh, my God. Atenção, avalanche! Vocês estão se envolvidos! Estão se sentindo e atrevemos para a segurança pública imediatamente! Shinra não negocia com o terrorismo! Resiste e nós vamos usar o foro letal! Eu repito, Shinra não negocia com o terrorismo! Resiste e nós iremos usar o foro letal! Atenção, o foro letal! Onde ficaram as balas do Barrich? Estou cansado! Dropping a whole plate, just like that... Não, não pode! Teva! Por favor, deixe-nos por aí! O que você é? Cloud! Tifa! Tifa! Temos que ir atrás! Qualquer que precisa! Certo! Os fantasmas do Leila! Os fantasmas do Leila! Oh meu deus! O melhor que faça o direito! É impossível matar os bichos então! Pois é, não! Que bom! O dela é interrompido! Vem! 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 Já! Vem! 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 Não! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Você tá vindo ainda, seu vagabundo? Você tá vindo, 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 seu vagabundo? Não Não Você tá vindo, seu vagabundo? 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 Eu tô, seu vagabundo? Aqui você tá vindo, seu vagabundo? Como que é isso? Você tá vindo, seu vagabundo? Você tá vindo, seu vagabundo? Então aossa Lightning biofim O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?